Se desejar, efetue o login no sistema para registrar no histórico as suas pesquisas. Clique em Login, registre o número de matrícula e senhas de empréstimo e se irá lhe auxiliar quando precisar recuperar o material consultado anteriormente. Para verificar a diferença entre pesquisa por palavra e pesquisa por índice, acesse o vídeo correspondente. É possível realizar uma pesquisa mais elaborada utilizando os filtros existentes, como biblioteca, tipo de obra, coleção e ano de publicação da obra. Para o exemplo, vamos realizar uma pesquisa de forma a consultar a quantidade de exemplares existentes de um determinado material, para verificarmos se este exemplar está disponível ou não no acervo. Selecionamos pesquisa por palavra, tipo de busca título e vamos buscar por matemática financeira fácil. Lembrando que independe da acentuação ou letra maiúscula e minúscula. De todas as formas, o sistema irá recuperar. Pesquisar. Selecionamos o título. Clicamos sobre o mesmo. Se desejar, poderá consultar outras obras através dos links disponíveis, como autor, assuntos. Ao baixar a barra de rolagem, é possível visualizar as informações dos exemplares disponíveis. Veja que no exemplo, temos seis exemplares na Biblioteca Central e um exemplar no Campos de Toledo. Sendo que na Biblioteca Central temos um exemplar de uso exclusivo, ou seja, não tem saída para empréstimo. Observando que há material disponível no acervo, anote o número de chamada, que é a localização do material. E é possível ainda consultar o andar e a estante em que se encontra esse material. Clique sobre a lupa e terá essa relação. Realize uma boa pesquisa. Realize uma boa pesquisa.